Olá, muito boa noite, senhoras e senhores. É com muito orgulho que estou aqui esta noite mais uma vez para apoiar o meu grande amigo e irmão Diego. Este é o primeiro álbum de originais que podia gostar de lançar pela Lerba ou pela EMI, Valentim de Carvalho, em Portugal. E pediu-me para vir dizer umas breves palavras esta noite. O Diego tem sido... tem tido uma carreira voltada por inúmeros sucessos, não só a nível nacional como internacional. Tenho provas de Arles, já tocou em várias casas do mundo inteiro. Acabou de chegar no Brasil, parecem que está a perceber, não é? E vim aqui deixar da maior sorte com este novo álbum dele que se chama Sayer. E como esta noite não é de muitos falatórios, mas sim de música, eu vou fechar com uma grande salva de palmas para este grande amigo, DJ Diego Miranda, com a voz de senhores e senhores. A maior! Deus abençoe a ti, Deus atribu a ti, Pertak, de Margarita, e eu a tira, não sei, mas não sei, que é tudo do Diego Miranda, no livro dele, dizo novo álbum deras, dizo é, e eu estou honrado desplusito de amador, Dizo você que estava fechado no título de exigência, dizo que já falei, Tira para o que é, é Diego Miranda, dizo que já falei, dizo que já falei, é Diego Miranda, Vamos lá! Vamos lá! Olá! Sou Orlando Santos. Fiquem atentos ao dia 24 de junho, pois é a data de saída e de estreia do álbum 100M, do Diego Miranda, do qual eu participo na faixa Back to the Top. Fiquem atentos ao dia 24 de junho. 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 Bom dia pessoal, meu nome é David Cruz, estou aqui para dar um grande chamado ao Diego Miranda. Ele sabe olhar para o público, sabe perceber o que é que ele quer, coisas de encontro, aquilo que ele também faz, ele consegue sempre fazer um trabalho extremo. Nunca vi, tipo, o pessoal vai sempre, nunca vai ver. Portanto, Diego Miranda, big up! Música Olá, sou a Ana Free, mando-vos esta mensagem desde o México. Tenho duas músicas no novo álbum do Diego Miranda, que vai ser espetacular. A Girlfriend, que todos conhecem, e também a Honey. Música Eu adoro trabalhar com o Diego, um grande amigo meu, como todos vocês sabem. E tenho muito talento e uma presença muito especial. Portanto, desfrutem este novo disco, um beijinho e até já. Olá pessoal, eu sou a Esther Campos, aqui de São Paulo, Brasil. Estou aqui para falar sobre a minha parceria com o Diego Miranda, meu maninho. A dizer que foi um prazer sensacional gravar com ele, essa música Gotta Be Mine. Música Acho que ele tem um grande álbum e tenho a certeza absoluta que vai ser um sucesso, não só em Portugal, como lá fora. Ele é um grande artista e tenho a certeza absoluta que o futuro só reserva coisas boas. Então, trabalhar com o Diego foi um baita prazer. Além de hoje ele ser um grande amigo, admiro e respeito muito o trabalho dele, como, não só como profissional, como pessoa também. E a Take Your Time realmente foi uma música que a gente fez há dois anos atrás. Take your time with me or give up. Take your time with me, yeah. Cause I'm restless for your love tonight. She's a warrior. I've been waiting for all my life. She's amazing. Can't say goodbye. I've tried to go on like I never knew. She will, she will love you. Love you. Love you. I've tried to go on like I never knew. She will, she will love you. You and me, we're gonna stick together. You and me, we're gonna live forever. You and me, we're gonna live forever. Hands up. Everybody say yes. Yeah. If you want more of this feeling, say yeah. 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 Will and say yeah. Say yeah. Yeah. If you want more of this feeling, say yeah. Say yeah. Everybody say yeah. Go. Chesia. S kids. 好不好. After all in the pregnant presidency. We're gonna miss that big Ephemars and big, dear TERMS, I want you to do what 않아요. You right. See you in.